Bom galera, então tá aqui o ventilador que foi reparado, ele já está rodando mais leve agora Fiz aqui uma lubrificação com óleo Singer, mesmo assim ele não estava dando partida Então foi preciso trocar esse capacitor aqui Vocês encontram aí em loja de material de construção, loja de ferragens Eu acredito que vocês vão conseguir encontrar Essa aqui eu encontrei bem perto aqui Troquei por esse daqui, que é de 5uF, mais ou menos 5% e os mesmos 250V E a lubrificação foi feita com esse óleo Singer aqui Que é um óleo bem interessante aí pra máquinas Ele já está rodando mais solto agora Foi feita ali a lubrificação, não sei se vou conseguir focar ali Mas aí o ventilador já está funcionando né Já está funcionando melhorzinho agora Então eu vou ligar ele aqui na tomada, pra vocês verem Ele funcionando A lubrificação foi essencial também Agora eu tenho que fechar ele, porque isso aqui é perigoso Cortar a cabeça, já machucou meu braço aqui Olha que ele nem estava nessa velocidade aí Então eu vou fazer aqui a montagem dele E como vocês podem ver já está funcionando Então a dica é lubrificação e troca do capacitor E é isso aí Valeu e fui Até o próximo vídeo Não é só videogames que eu conserto hein Ahá Aí o ventilador voltou a funcionar Isso aí Valeu e fui Até o próximo vídeo Agora eu vou montar ele